44 dias, 5 cidades, praia e muita comida boa. Essa é a Cecília. Bom, e tudo começou quando eu estava entediada na fazenda que eu estava hospedada e decidi viajar até Tauermina com os amigos. Essa é a primeira vez que eu fui pra um hostel como hóspede, sem estar voluntariando nele. É uma sensação bem estranha. Mas aqui é muito fofo e eu vou tentar mostrar o quarto pra vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Basicamente a gente tem que andar no meio da árvore pra chegar nessa ilhazinha que tem do outro lado. E é tudo de pedra, então dói um pouquinho o pé. Mas eles ainda são sapatos pra você não escorregar nem nada pra atravessar. E aqui nessa ilha a gente encontrou uma reserva natural. Aí o ticket pra entrar era 4 euros e vale muito a pena porque esse lugar é maravilhoso. Inclusive tem algumas grutas aqui dentro. Tipo uma caverna, não gruta. E tem uma gruta tipo na praia com água embaixo, bem legal. Coisa bem paradisíaca. Acho que era uma piscina aqui, mas isso aqui é bem inclinado pra ser uma piscina. Não sei, meio radical, mas agora tá fechada com redinha. Eu honestamente não sei como eu vim parar aqui, mas tá valendo a pena cada centavo do dinheiro que eu tô gastando. Não sei, meio radical. Queria que eu fosse tipo um litro disso aqui porque é muito bom. Talvez seja porque eu tô morrendo de sede também. Mas é muito gostoso. Ela falou que usa todas as frutas imagináveis que ela tem ali. Último dia de folga e aí começa a nossa peregrinação. Tawamina é uma cidade localizada bem no meio de uma montanha. E precisávamos pegar o trem que fica no nível do mar. O sol não teve pena e descemos aquele morro com as malas e quase 35 graus. Além do que, estávamos morrendo de fome e em busca de um restaurante. E quando finalmente encontramos um, tava fechado. Pelo menos viemos parando nessa praia linda, porém fechado. Tô bem triste, não vou mentir. Eu tô com muita fome e tá muito calor. Achei que eu ia estar voltando nesse túnel de barriga cheia, feliz, pronta pra embarcar no trem e voltar. Não foi dessa vez, meus amigos. Tivemos que comer na lanchonete da estação e esperar quase três horas pelo nosso trem. Mas finalmente, de volta com a Maria da Fazenda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu vi um número absurdo de crianças dirigindo aqui. Eu acho que não tem lei nenhuma e eu fico em choque toda vez que eu o vejo. E geralmente é em moto. Tipo, duas crianças em cima de uma moto vivendo a vida delas. Mais um hostel pra conta. Minha vista, muito fofa. Não sei abrir essa porta. Ah. E como aqui não tem muita coisa pra fazer, eu tô aproveitando o tempo pra estudar. Porque é isso que vai me levar a ter algum futuro mau nessa vida. Música Música E sim o café da manhã Está em curso, inclusive Hoje foi especial porque tem bolo junto Mas é porque eles vendem o bolo aqui E estava perto de vencer, eu acho E eles estavam dando para todo mundo Então hoje está mais especial ainda Mas geralmente é uma fruta O cornito, que é croissant em italiano Aprendi as palavras Suco, água, café E uma gelainha para você comer com croissant Uma delícia! E dá para a gente sentar aqui fora No hostel que é a coisa mais linda E tem essa vista maravilhosa do vulcão Etna Que medo de levar no celular E claro que o quarto é uma bagunça Porque a gente tem que dividir um quarto com mais pessoas E os outros não são tão organizados Quanto seria o ideal Mas essa cidade é tão pequena Que eu já visitei tudo em um dia Agora eu fiquei mega curiosa Porque aquela ali é a data de hoje Será que eles atualizam todo dia? Estou muito em choque Eles mudam a data disso todo dia Inclusive tinha um senhorzinho tentando arrancar os números Porque aí o pessoal estava olhando Tipo, moço, o que você está fazendo? Aí ele, nossa, eu estou tentando ver se é real O pessoal falou, não, eles mudam todo dia Aí o cara, é só na Catânia mesmo É muito lindo É bem legal que eles tem as cabeças aqui no parque E pessoas importantes porque a maioria delas está sem nariz Aqui é lindo e tem várias coisas pra ver É tudo muito antigo Mas essa é a única rua da cidade que tem muita coisa pra ver E tipo, a rua do lado Que tem outras coisas Mas basicamente em um dia Você consegue ver todas as atrações daqui Na verdade eu deixei uma coisa ou outra pra visitar hoje Pra ficar um pouco diferenciado E eu estou indo lá agora Inclusive chama Caciel do Ursinho Tem um nome super engraçado E é pra lá que a gente vai agora Vamos juntos passear Vou comprar meu almoço antes Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem música vindo de todo canto, tá? A maior poluição sonora do universo No dia seguinte eu peguei uma balsa para sair da Sicília e explorar o resto da Itália Que lugar maravilhoso, que experiência inesperada Obrigada por assistir a mais um episódio do meu diário de viagens